Minuto Sintect S. As principais notícias sobre os trabalhadores dos Correios, política e o mundo sindical, direto do Espírito Santo para o seu celular. Fentect consegue acordo para a retomada do adicional. A audiência de mediação pré-processual solicitada pela Fentect ao Tribunal Superior do Trabalho aconteceu nesta quarta-feira, 3 de abril. Ficou acordado que os carteiros motociclistas voltarão a receber o pagamento do adicional de periculosidade de 30% até que a portaria que trata do assunto seja regulamentada no Ministério do Trabalho e Emprego. O ministro, Aloysio Correia, que conduziu a audiência, também propôs submeter os demais temas relacionados ao acordo coletivo à categoria e, caso necessário, à mediação do TST. A ECT chegou a apresentar uma proposta após a audiência, mas a Federação orientou a rejeição por não atender integralmente às reivindicações dos trabalhadores. Palavra-chave. 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 Negociação. Essetistas capixabas mantém o estado de greve. Na Assembleia desta quarta-feira, 3 de abril, os essetistas capixabas votaram pela manutenção do estado de greve e do adicional de periculosidade para motociclistas, mas rejeitaram a proposta da empresa seguindo a orientação da Fentect. Os trabalhadores também aprovaram o início de negociações diretas com a ECT para tratar das cláusulas do acordo coletivo que tem apresentado problemas de operacionalização. Uma nova Assembleia está prevista para o dia 11 de abril. O horário e o local ainda serão definidos. Eleições Postales. Saiba como votar. A chapa 249, que tem como candidata a nossa companheira Amanda Corsino, foi aprovada para disputar o Conselho Deliberativo do Postales. Todos os participantes e assistidos dos planos PBD e ou Postalpreve, com dados atualizados até o dia 23 de abril, estarão aptos a votar. As cartas-senhas já foram enviadas, portanto, fique atento ao seu recebimento ou procure o sindicato para saber como gerar sua senha e participar da votação. Vamos eleger quem tem compromisso de verdade com o futuro dos escetistas. Vote Amanda Corsino, conselheira do Postales. Vote chapa 249. O Postales é nosso, em defesa das nossas aposentadorias. Este foi mais um minuto Sintect S. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais. Acompanhe o sindicato também nas outras mídias sociais.